Fugiu do meu controle E logo eu cansei Não consegui compreender Onde eu hei Eu tava confiante Eu tinha tudo planejado E no algi do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Eu tô na frente de toda situação Eu faço tudo tão perfeito Mas eu faço do teu jeito Descansa o teu coração Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus, Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus, Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu